Estamos aqui hoje em contacto com os trabalhadores da Dogma, uma empresa com mais de 100 anos, com aparelhos altamente qualificados, gente dedicada a especificidades muito grandes do ponto de vista da aeronáutica, gente capaz de fazer um trabalho de forma exemplar, aliás, tão exemplar que é reconhecido por esse mundo fora, e é esse mundo fora que vem buscar esses trabalhadores altamente especializados aqui, para trabalhar na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, em vários pontos do mundo, exatamente pela razão de que nós não conseguimos segurar estes operários altamente especializados, desde logo pela questão de sempre, que é a questão dos salários. É preciso aumentar salários, é preciso valorizar as carreiras e valorizar as profissões, aumentar de forma assim deficiável os salários, e os salários, e não necessariamente prémios ou outras coisas do tipo, o que é preciso é que esse valor seja reconhecido nos salários, para manter estas fábricas a funcionarem, e para aumentar a nossa capacidade produtiva e a capacidade da produção nacional. O que é uma questão fundamental também se coloca hoje. O que é que esta empresa em concreto, também outras, mas desta em concreto, revelam? Revelam que há forças, há conhecimento, há saber, há capacidade de produzir e há capacidade de criar riqueza, o problema é que essa riqueza não está a ir parar aos bolsos de quem a cria, que neste caso é aos trabalhadores, e esse é um problema que é preciso resolver, e é preciso, lá está, que os trabalhadores ganhem força, continuam na sua justa exigência pelo aumento dos salários, e que o PCP e a CDI ganhem força para ser um instrumento político ao serviço dessa justa reivindicação. A CIDADE NO BRASIL